Música 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 o chato any bem na tanda negra dar galho e Jesus Christos am and as a jocha bad watch on I'm a lasso come an façao e alem on a jatula e magba até a lepeta negar but she's who's muscle a kick a low and Por isso que, o Senhor fez sem vida. Dê que é, Não seja mais alto. Não seja mais alto. Não seja mais alto. A meta do nosso povo neve. Não seja mais alto. Inquenciam o quinto Amém! Amém. 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 Amém! 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 O homem não sabe 화�eterão que está me amando embora... Como ele não tem que agradecer aonde nos sentirem? Isso aí. Ou? O homem? O amê, o que é? A morte não se desceu. A morte não se desceu. A morte não se desceu. O homem é o homem melhor. Amém, amém. 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 Melejt ma fil-gjaw buta, izjaw mam xeif kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jit ma jit kan tgha. Melejt ma jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Melejt ma jassin nin buta, izjaw mar jit kan tgha. Amém. 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 Amém.